Bem-vindos a este vídeo informativo sobre medicamentos biológicos para o tratamento da artrite. A artrite é uma condição dolorosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e os medicamentos biológicos têm se destacado como uma opção promissora no seu tratamento. Neste vídeo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre esses medicamentos inovadores, desde o que são até como funcionam e quais os benefícios que oferecem. Vamos começar! O que são medicamentos biológicos? Os medicamentos biológicos são uma classe especial de medicamentos desenvolvidos a partir de organismos vivos ou substâncias biológicas. Eles são produzidos através de técnicas avançadas de biotecnologia, como a engenharia genética. Em contraste com os medicamentos tradicionais, que são compostos químicos sintéticos, os medicamentos biológicos são derivados de células vivas ou proteínas. Como funcionam os medicamentos biológicos no tratamento da artrite? Os medicamentos biológicos para artrite funcionam de maneira única, atacando diretamente as causas subjacentes da doença. Na artrite, o sistema imunológico do corpo ataca as articulações, causando inflamação e danos. Os medicamentos biológicos interrompem essa resposta imunológica desregulada, reduzindo a inflamação e prevenindo danos adicionais às articulações. Eles fazem isso atuando em proteínas específicas, como o fator de necrose tumoral alfa, TNF alfa, interleucinas e outras moléculas inflamatórias. Benefícios dos medicamentos biológicos Redução da inflamação Os medicamentos biológicos são altamente eficazes na redução da inflamação das articulações, aliviando a dor e melhorando a função. Prevenção de danos articulares Ao interromper a progressão da doença, esses medicamentos ajudam a prevenir danos irreversíveis nas articulações, permitindo uma melhor qualidade de vida a longo prazo. Resposta em pacientes não responsivos a outros tratamentos Para alguns pacientes, medicamentos biológicos são a opção quando outros tratamentos não demonstram eficácia. Administração personalizada Os medicamentos biológicos são frequentemente adaptados às necessidades individuais do paciente, o que permite uma abordagem personalizada. Em resumo, os medicamentos biológicos representam um avanço significativo no tratamento da artrite, oferecendo esperança e alívio para aqueles que sofrem com essa condição debilitante. Eles agem de forma direcionada, reduzindo a inflamação, prevenindo danos articulares e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é essencial lembrar que esses medicamentos podem ter efeitos colaterais e devem ser administrados sob a supervisão de um profissional de saúde qualificado. Consulte sempre seu médico para determinar se os medicamentos biológicos são adequados para você e para discutir as opções disponíveis. A esperança é que, com a pesquisa contínua e o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais avançados, possamos melhorar ainda mais o tratamento da artrite e oferecer uma vida mais confortável para aqueles que enfrentam essa condição desafiadora. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.